Música Olá, o meu nome é Bruno Pinho e se tu estás a ver este vídeo é porque tens dúvidas se tens tudo o que é preciso para entrar neste novo mundo a que nós chamamos Universidade Não te preocupes, eu estou aqui para te ajudar Eu sei que escolher a Universidade e o curso certo para nós às vezes é um verdadeiro quebra-cabeças Ei, escolhe-me a mim! Escolhe-me a mim! Oh, pode ir para mim! E como se não bastasse a ver centenas de opções por onde escolher também existem montes de maneiras de entrar na Universidade Eu neste vídeo de supervivência vou-te explicar como entrar na Universidade Lusófona da mesma maneira como eu entrei Através de provas de ingresso Para mim, esta é a maneira mais simples de entrar no ensino superior É quase tão simples como chegar à Universidade e dizer Eu quero estudar aqui! Para entrares na Universidade Lusófona através de provas de ingresso Só precisas seguir estes 3 passos e num instante estarás numa turma a esfregar na cara dos teus colegas que entraste com um 18 a história Primeiro passo Mantenha-te informado Por vezes as coisas são mais simples do que parecem Nós é que as complicamos O mesmo se passa quando chega a altura de te inscreveres na Universidade Um passo muito importante para facilitar este processo é manter-te informado Se o teu objetivo é entrar num curso em específico através de provas de ingresso É muito importante que tu saibas quais são os exames que são exigidos para poderes efetuar a tua inscrição E para te facilitar a vida podes sempre aceder ao site da Lusófona e ver quais são as provas de ingresso que são exigidas para cada curso Segundo passo Documenta-te Assim que já tiveres moído a cabeça aos teus pais sobre o curso que tu queres entrar Está na altura de tratar da documentação para poderes efetuar a tua inscrição na Lusófona Vais ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças Para tal, só precisas de 3 documentos 3 documentos? Que nem mais simples que isto? Ahem Esses 3 documentos são O Certificado de Habilitações Ou seja, um certificado a comprovar que vocês concluíram o ensino secundário E andar na Escola da Vida não conta, meus amigos Vão precisar também da ficha ENES Que é um documento que contém as vossas notas dos exames nacionais e a vossa média Este documento passa a estar disponível assim que as notas dos exames nacionais saírem E por fim, meus caros amigos É preciso um documento de identificação Tanto o Certificado de Habilitações como a ficha ENES São documentos fornecidos pelas vossas escolas secundárias Portanto, assim que vocês souberem as vossas notas dos exames nacionais Não estiquem logo o dedo do meio à vossa escola secundária Porque ainda precisam que eles vos passem estes documentos Terceiro passo Candidata-te E por fim, meus caros amigos Quando vocês tiverem esses 3 documentos Estão prontos para efetuarem a vossa inscrição no site da Universidade Lusófona É tão simples como isto Eu espero que este vídeo tenha servido para esclarecer algumas das dúvidas Que vos andam a deixar acordados à noite Deixem-me nos comentários algumas dúvidas que vocês tenham E eu tentarei esclarecê-las o melhor possível Até à próxima Forte abraço